Oi gente! Estou aqui de toalha na cabeça porque hoje eu vou finalizar o meu cabelo junto com vocês e testar um produto inusitado, diferente, que eu nunca usei, mas que eu já ouvi falar bastante e eu tô muito, muito curiosa pra usar, pra testar e compartilhar a minha experiência com vocês pra saber se vai dar certo no meu cabelo, se eu vou gostar, se eu vou me adaptar, enfim. E o que que é isso, Ana? Não, não é um sabonete. Gente, é um finalizador em barra. Essa barrinha aqui, ela é creme de pentear e também é máscara de tratamento. A gente sabe que já tem, né, vários produtos em barra pros cabelos, já chegou no mercado, é uma coisa que eu confesso que eu não tinha usado ainda, que eu não tinha testado e também não tinha me interessado muito. Por quê? Porque eu tinha a impressão de que iria me dar mais trabalho. Será que isso vai ser prático? E vocês sabem que eu gosto de praticidade, né, ultimamente eu tenho prezado muito pela praticidade, inclusive isso foi uma coisa que eu conversei em um dos últimos vídeos que eu postei sobre cabelo, né, falando que eu tinha até desanimado um pouco de produzir vídeo de cabelo, porque minha rotina tava muito simples, muito básica e às vezes eu tinha a sensação de que eu não tinha tantas coisas diferentes pra mostrar que eu tô muito, assim, indo no que é básico, no que é prático, mas que funciona e que dá certo pra mim, né. E aí eu sempre tive essa impressão de que esse tipo de produto não era tão prático, mas é que hoje eu vou testar, né, porque a gente tem que ver de qual que é, como é que eu vou achar isso aqui. Gente, essa toalha tá pesada, minha cabeça tá tipo... Peraí, deixa eu arrumar. Pronto, melhorou. Mas enfim, esse aqui é o finalizador em barra 2 em 1, Dream Curly, da marca da Bianca Hulman. Eu recebi alguns produtos dessa marca pra testar e eu gostei bastante dos outros que eu testei. Testei o finalizador, gelatina... Ah, eu testei um mousse, mas no cabelo da minha mãe, que deu muito certo também. Então, assim... Ai, os produtos são muito cheirosos também. Ai, muito, muito bom o cheiro. Eu gostei dos outros que eu testei, mas ainda não tinha testado esse, então decidi testar junto com vocês. Essa barrinha vem 80 gramas. Aqui no site custa R$97, funciona como máscara de nutrição e finalizador. Um produto muito concentrado, composto por 5 manteigas e 12 óleos vegetais, que trazem uma hidratação e nutrição profunda nos fios. Isso me interessou, porque eu gosto muito de nutrição no meu cabelo. Fala que tem manteiga de manga, manteiga de murumuru... Enfim, daí vai falando dos benefícios, né, das manteigas, manteiga de cupuaçu, manteiga de carité... Nossa, aqui tem a lista também dos óleos. Carité, cálamo, algodão, mirra, argã, canela, oliva, macadâmia, coco, camomila, aloe vera e chá verde. Tem óleo disso tudo. E fala também que tem que usar com o cabelo bem molhado. Pode até umidificar também a barrinha pra passar, porque é um produto que não tem água, tá? Não tem água. É isso mesmo? Deixa eu conferir aqui, produção. Deixa eu conferir aqui. Ah, sim. Por ser um produto sólido, tem uma maior concentração de ativos por não ter água no produto. Então, é uma coisa que já vai ser um pouco diferente pra mim, porque eu gosto de finalizar o meu cabelo mais seco, né? Eu não gosto de finalizar com ele muito úmido. Então, já vai ser uma coisa pra eu fazer diferente, né? Aqui na finalização. Inclusive, o meu cabelo já tá bem seco aqui, porque eu tava com a toalha na cabeça. E aí, é uma coisa que eu tenho costume de fazer. Eu até gosto de deixar a toalha mais tempo na cabeça pra tirar bastante da água. Mas aqui no caso, eu fiz isso e agora eu vou ter que molhar, né? Mas enfim. Então, vamos lá, ó. Mostrando antes, meu cabelo sem finalizar. Pra gente ver o que que esse produto vai entregar. Se vai dar definição, se vai dar volume, se vai dar leveza. Então, vamos ver. Assisti alguns poucos vídeos, só pra eu saber como é que eu usava mesmo. Mas eu vi algumas meninas falando que é um produto bem concentrado. Vou começar dividindo aqui o meu cabelo. Eu vou tentar finalizar, gente, como eu sempre finalizo mesmo. Como eu tenho o costume de já fazer. Vou prender aqui. Fazer um coque. Vou molhar. Vou molhando aqui bastante. E eu vou tentar finalizar como eu costumo finalizar o meu cabelo mesmo. Separando as mechas do mesmo jeito. E aí, eu vou pegar aqui a barrinha e vou passando no cabelo. Ah, eu vi algumas meninas que passam de forma geral no cabelo e depois vão separando as mechas. Mas, eu vou fazer assim mesmo. Ó, eu vou passando aqui. Curioso, curioso. Eu tava passando assim, ó. E tava tendo a sensação de que não tava saindo muito produto. Então, eu vou fazer tipo assim, ó. Tipo, como a gente passa chapinha, sabe? Assim. E assim. Tipo, apertando aqui mesmo no cabelo. Gente, se eu tiver usando um negócio errado, depois vocês me corrijam aí, tá bom? Mas, aparentemente, realmente ele parece ser um produto concentrado. Que eu consigo sentir assim, a nutrição, sabe? Os olhos saindo. Mas, vamos ver. Vamos ver. Eu tô tentando passar assim, uma quantidade. Que eu vejo que fica tipo, quando eu passo o creme de pentear. Pode ser que fique pesado? Pode ser. Mas, vou tentar ir seguindo o meu coração aqui. Afinal, isso aqui é pra testar, né? Se depois eu ver que não deu certo, na próxima eu faço diferente. Tá bom, gente. Tá bom. Tá bom, porque se eu não ficar me enrolando aqui. Vamos pras próximas mechas. Ah, o produto é bem durinho, sabe? Tipo, eu tava sem saber se ia ser aquele tipo de produto. Quando você molha e tudo, ele vai quase que derretendo. Mas, não é assim, não. É um produto bem durinho, bem denso mesmo. Deixa eu molhar a barra aqui. Ah, talvez dê pra fazer assim também. Não, acho que é difícil. Acho que o melhor é passar no cabelo mesmo. Ó, mas assim foi mais. Tô esfregando o produto aqui no cabelo pra ver se sai mais. Porque eu tô tendo a sensação de que tá sendo pouco, sabe? Eu tenho muito cabelo e eu gosto de aplicar mais produto. Então, não vou ver. Gente, eu tô curtindo o jeito que tá ficando o cabelo. Tô achando diferente. Tô achando interessante. Tô achando interessante. Tô achando interessante. Aí, gente, o cheiro é muito bom. É um cheiro bem docinho. Eu gosto. Música Música Gente, eu tô sentindo meu cabelo muito macio, realmente eu acho que é muito nutritivo, sabe? Bem concentrado, eu tô achando que eu vou curtir esse negócio, é pra deixar no banheiro, sabe? Pra usar como tratamento, vamos ver, vamos ver Música 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 Essa parte do meu cabelo é bem porosa, bem ressecada, né? Vamos ver como é que o produto vai se comportar aqui Música Olhem só o brilho, gente Olha, olha, hein? Será que eu vou gostar? Música Música Eu tô com a impressão de que vai ficar leve, sabe? Algumas mechas aqui tão mais assim, ó Não sei se vai definir tanto em algumas mechas Não é definir, porque definir acho que vai, mas eu falo assim Que eu gosto do cabelo mais, sabe? Aquele cabelo mais desmaiado Me dá a impressão de que é um pouco mais, que vai ficar leve no meu cabelo Talvez pela quantidade que eu tô aplicando, não sei, não sei Eu não vou ficar falando muito porque eu quero ver o resultado final Agora são só impressões Música Gente, só compartilhando uma coisa assim A hora que passa a água e você passa o produto e você mistura Vira tipo um creminho mesmo, sabe? Acho que vocês perceberam, né? Deu pra perceber Mas só pra dizer que realmente, assim, a hora que mistura Fica tipo um creme normal Não fica nenhuma textura diferente, estranha, não Fica gostosinho assim de espalhar Fica tipo um creminho mesmo Música E eu achei interessante a proposta do produto Porque é em barra e é um produto nutritivo com muitas manteigas, né? Então parece realmente uma manteiga que você tá passando assim no cabelo Música Eu acho que você tá passando assim no cabelo Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Terminei, gente. Gente, 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 eu tô curiosa demais pra saber o resultado. Porque eu tô na dúvida se quando eu secar vai ficar leve. Porque a sensação que dá é que tá leve. Porque a gente não tem aquela sensação de tá passando creme, assim, sabe? Então dá uma sensação de que tá leve. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo de ficar pesado. Porque é um produto concentrado. E como é muito óleo, o óleo às vezes a gente, né, não vai ter aquela textura ali. Ele é mais oleoso. Ai, não sei explicar. Tá, então eu tô com um certo receio de talvez quando secar ficar muito pesado, muito oleoso. Então, só esperando mesmo pra saber. Mas assim, aparentemente tá bem nutrido. Bastante brilho. Cheiro maravilhoso. Praticidade? Se for ter por base essa primeira vez que eu usei, não é muito prático para mim, tá? Pra mim. Porque eu me enrolei aqui um pouco. Achei um pouco demorado. Mais demorado do que aplicar um creme de pentear comum, né? Mas assim, talvez pegando a prática, usando mais vezes, a gente consiga pegar o jeito, né? Porque é um produto diferente. Então a primeira vez que usa pode ficar um pouco mais difícil, mas talvez depois eu faça mais rápido. E a sensação que dá é que isso daqui vai durar muito. Porque nem parece que eu mexi no produto, sabe? O cabelo só tá um pouco assim fundo, mas tá aqui. Então assim, acho que rende bastante. E é isso. Agora são 4h48 da tarde. Vou deixar o cabelo secar naturalmente. E eu volto pra ir mostrando o resultado pra vocês. Ai gente, que curiosidade. Já volto. Voltei! Muitas horas se passaram. Agora já são quase 10 horas da noite. Meu cabelo já tá praticamente seco. E vamos às minhas considerações finais. Primeira coisa que eu tava mais curiosa pra saber se ia ficar leve ou se ia ficar pesado. Tá muito leve, gente. Super, super, super levinho. Então assim, a quantidade que eu usei não ficou exagerada. Foi a quantidade bem ok, assim, pro meu cabelo. Não fica grudento, assim... Grudento não? Como é que fala? Olhoso, sabe? Quando você passa a mão, fica curioso. Não tá assim. Eu também tava com esse receio, né? Por ser um produto cheio de óleos e manteigas e tudo mais. Eu tava com um certo receio do cabelo ficar transferindo óleo. E não tá. Aqui, ó, essa mechinha tá meio indefinida. Porque eu tava colocando o cabelo atrás da orelha e tal. E acabou ficando assim. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Ó. Tô abrindo aqui, ó, alguns caixinhos. Ficou parecendo que eu fiz dedo lis, gente. Só usei a escova mesmo, na maioria das mechas. Definição, não preciso nem dizer, né? Porque vocês estão vendo. Mas definiu bastante. É um produto, pra quem gosta de produtos mais leves. Mas que vão trazer essa definição, esse tratamento também pro cabelo. Tenho minhas dúvidas de como que vai ficar o day after. Porque, como fica mais leve, algumas mechinhas estão com um pouquinho de frizz. Mas bem pouquinho, né? É normal, porque o cabelo cacheado, né? Meu cabelo tem frizz. Só me dá esse receio mesmo do meu day after. Porque o meu day after, ele costuma ficar melhor quando eu uso um creme que é mais denso e tal. Eu acho que, assim, pra quem gosta de produto leve. Que dá definição e que vai tratar o cabelo ao mesmo tempo. É uma boa. Eu não sei se vai ser um produto que eu vou ficar usando sempre. Porque eu não achei tão prático, assim, pro meu tipo de cabelo. Como eu falei, eu gosto de aplicar mais produto. Graticidade mesmo de só pegar o creme ali e passar o mais rápido possível. Tem também outro ponto, né? Que eu falei que, provavelmente, se eu for finalizando mais vezes, eu vou pegando mais o jeito, né? Também de aplicar, de usar o produto em barra. Então, talvez por ser a primeira vez, eu demorei um pouco mais. Eu posso ir testando outras vezes também e compartilhando a experiência com vocês. Mas, assim, no geral, eu aprovei muito, viu? Me surpreendeu demais, demais, demais mesmo. Eu não tava botando muita fé. Tava achando que não ia dar certo, assim, pro meu cabelo. Mas ficou muito bonito. Eu gostei muito, muito mesmo. Só mesmo esse receio de como vai ficar o day after. Ser um pouco mais leve. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o cabelo tá muito bem tratado, sabe? Acho que pelo vídeo dá pra perceber, né? Eu penso que as onduladas iriam se dar muito bem com esse tipo de produto. Porque eu penso, assim, que às vezes é menos cabelo e gosta de produto mais leve. Talvez dê muito certo. Não que pras que tenham o cacho mais fechado não dê certo, né? Mas, eu acho que pra quem é ondulada, seria uma boa pedida. Eu vou deixar o produto no meu banheiro, no box. Porque eu quero muito usar ele pra usar, assim, como tratamento mesmo, sabe? Como máscara. Ai, gente, o cheiro. Esse cheiro é muito bom pra usar ali como máscara, assim, no banho, bem rapidinho. Acho que vai ser uma boa. Eu tava de rabicó, por isso que tá mais esticadinho aqui, gente. Agora eu quero saber de vocês. Tirem as conclusões de vocês. Quem já usou, quem já testou esse produto Dream Curly, da Bianca Hulman, me conta aqui nos comentários. Me dê indicações de outros produtos também que vocês querem ver eu testando. Tanto produtos em barra, né? Já que a gente tá aqui falando sobre isso. Mas também outros produtos aleatórios pra cabelo que vocês acham que eu vou gostar, tá? Me conta aqui nos comentários que eu quero tá testando produtos novos. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Estou amando.